Eles estão montando o acampamento na praça que fica em frente à Fundação Tiradentes no setor norte ferroviário. São cerca de 90 venezuelanos de uma tribo indígena. Eles chegaram em Goiânia há cerca de oito meses e estão sobrevivendo por meio de doações. O grupo estava hospedado em um hotel bem próximo daqui e estava sendo cobrado 30 reais por dia em cada quarto. E na medida em que o tempo passava, ficava cada vez mais difícil de pagar essa despesa. É nas ruas que eles estão buscando recursos. Como o hotel não tinha como continuar sem pagamento, eles foram despejados e decidiram vir para cá. Já colocaram as estacas aqui na terra e aqui vão montar barracas de lona. Não tem muita comida, só consigo para dois dias, três dias, comida é pouco. E mesmo em uma situação difícil, eles dizem que estão melhor do que quando viviam na Venezuela. País que tem enfrentado uma grande crise política e, consequentemente, financeira. Aqui estamos um pouquinho bem porque tem comida e tudo. O Fernando é presidente de uma ONG que dá apoio a refugiados. Ele diz que os venezuelanos estão precisando de ajuda, principalmente depois de terem deixado o hotel. Como eles têm que sair para a rua a pedir para poder pagar 30 reais por quarto todos os dias. Então, acontece que agora no começo da chuva, eles estão tendo muita dificuldade para poder arrecadar. O Fernando já pediu ajuda ao governo de Goiás e prefeitura de Goiânia. A gente fez um levantamento, fizemos várias visitas para entender, para conhecer as necessidades e a realidade dessa população. Estamos trabalhando para, nos próximos dias, em parceria com a Arquidiocese de Goiânia, disponibilizar um espaço para abrigar essa população.